Fala, galera! Tudo bem com vocês? É muitíssimo prazer, eu sou a Yanka Bárbara. Sou formada em bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa. Eu formei em janeiro desse ano, janeiro de 2021. Desde fevereiro, eu estou como assessora de comunicação do Parque Tecnológico de Viçosa, que é vinculada ao FD, o Tecnoparque, do AI. Ela não é formada em bioquímica, trabalha com comunicação... Calma aí, calma aí, calma aí, que vocês vão entender comigo. Para começar, eu preciso dizer que bioquímica não era uma opção para mim. Quando eu estava no ensino médio, eu estava super decidida por outro curso. Não consegui nota para entrar nesse outro curso. E bioquímica me pareceu uma opção muito próxima da que eu queria e que daria para eu cortar algumas disciplinas e tal. Eu pensei, vou fazer bioquímica por um ano aqui e depois mudo de curso. Entrei na bioquímica e o curso me conquistou completamente, particularmente por causa do ensino e das pesquisas, por causa de ensino e pesquisa. No primeiro ano de curso, eu me encontrei enormemente ali, eu comecei a me imaginar trabalhando enquanto pesquisadora. E logo no final do primeiro ano de curso, eu participei de dois eventos. Um voltado para a carreira, inserção do profissional no mercado de trabalho, que é do projeto Carreiras. E o outro é o Inovar, um evento voltado para empreendedorismo e inovação, que é organizado normalmente pelo Tecnopark. E durante esses dois eventos, eu fui picada pelo mosquitinho do empreendedorismo, da inovação, me apaixonei por isso. Mas a partir desses dois eventos, a minha trajetória na bioquímica, foi uma loucura, mas uma loucura muito boa, muito boa. Eu participei do Engenheiro Sem Fronteiras, sim, bioquímica, num projeto de engenharia, fiz IC, fiz Iniciação Científica. Fui voluntária na Fundação Estudar, fiz estágio em três cargos diferentes lá no Tecnopark. Mas eu vou abrir um parênteses mega especial por causa da minha experiência no movimento Empresa Júnior. Preciso falar, sim, que foi a melhor experiência da minha graduação. E eu entrei na Polimeriza Empresa Júnior de Bioquímica no meu segundo ano de curso. Minha pretensão era me aproximar um pouco do mercado, colocar os conhecimentos que eu adquiri na sala de aula em prática, mas ali eu me vi transformada pelo movimento Empresa Júnior, pelo MEG, enquanto liderança, enquanto comunicadora, enquanto agente de transformação, tanto dos espaços, quanto das pessoas que estão ao meu redor. Fui gerente de projetos, diretora de projetos, diretora-presidente, e aí depois eu assumi a diretoria-presidência do Núcleo de Empresas Juniores, onde eu pude atuar no desenvolvimento de 42 empresas juniores, impactando e desenvolvendo mais de 800 estudantes de graduação da UFV. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para te mostrar que dentro da UFV a gente tem inúmeras, inúmeras oportunidades extra-classe. Porque, assim, eu poderia formar em bioquímica em qualquer outra universidade do Brasil que tenha o curso de bioquímica. Mas eu, assim, pelo menos na minha visão, foi graças às minhas experiências dentro da UFV, graças à trajetória que eu construí dentro da UFV, que eu sou quem eu sou hoje. Que eu sou uma bioquímica, que gosta muito da bioquímica, me interesso muito pela área, leio muito sobre ainda, mas que eu trabalho tanto enquanto comunicadora, quanto como agente de desenvolvimento de pessoas e negócios. Porque eu quero expandir o impacto que eu posso causar através dessas pessoas que eu estou transformando a vida. A gente vê a Universidade Federal de Viçosa como uma universidade muito linda, a mais linda do mundo, eu sei, eu sei. E muita gente acaba olhando para a UFV e pensa, poxa, é a universidade dos meus sonhos e tal. Eu gosto muito de pensar que a UFV, mais do que a universidade dos sonhos, é uma universidade que planta sonhos. E a universidade me transformou. Eu era uma pessoa, eu sou ainda, uma pessoa super tímida, tinha dificuldade de comunicação. Fui me desenvolvendo ao longo da graduação. E a UFV conseguiu plantar em mim diversos sonhos, diversas sementinhas, que está começando a crescer agora. Logo no terceiro mês do ano, do ano que eu formei, formei em janeiro, estou no final de março, e já estou colhendo frutos que têm me enchido de alegria. Mas acho que a parte mais engrandecedora de toda essa trajetória que eu tive foram as pessoas que eu pude conhecer ao longo desse caminho, pessoas que eu guardo com muito carinho. Então, além do curso, a UFV, ela proporciona uma série de outras oportunidades. Enfatizei o MED, mas se você perguntar para outra pessoa, a outra pessoa vai falar do engenheiro secretário, vai falar do ENAX, vai falar da Contamina, vai falar de UMIC, vai falar de uma monitoria, porque são muitas oportunidades. Eu me encontrei dentro do MED e eu fui transformada dentro do MED. E a UFV plantou várias sementinhas aqui dentro da minha cabeça, no MED e no meu estágio no Tecnopark. Por isso, eu sou infinitamente grata, muito honrada por estar gravando esse vídeo, falando dessa universidade, pela qual eu sou muito, 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 muito apaixonada. É 分 immense do MED e no meu corpo, muito, 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 muito grande. Obrigado.